Lá, lá! Lá, lá! Esse inverno não acaba! Onde é que está a primavera? Espera aí! Finalmente chegou a primavera! Orso, levanta logo! Você vai perder a primavera! Olha só, olha só que eu tenho! Orso, urso! Dá uma olhada! E aí? 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 Orso, me desculpa, mas eu queria um pouco de quimavera com um molho mexicano. E aí? 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 A lição de Pierre. Oh 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 Você sabe tocar o piano? E nunca me ensinou? Eu quero! Eu quero aprender a tocar! Minha nossa! Esse piano de cauda é gigante! Não! Cadê as teclas? Cadê os pedais? Uau! Como eu poderia viver sem um piano? Estava faltando música na minha vida Então, me ensina! Eu mal posso esperar para ficar famosa! Escalas e abejas Por que tenho que praticar escalas? Não preciso delas para eu tocar bem Vou tocar música aversiva O mais importante é saber curvar-se em agradecimento Oh, eu não gosto dessas escalas Estava com sua voz Justiça Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo I te vejo Uh-huh. 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 Uh-huh.